Jogue fora as suas redes Lance fora todo o medo Saia do barco E comece a caminhar Comece a caminhar Comece a caminhar E comece a caminhar Comece a caminhar Comece a caminhar Porque Deus está a te chamar Porque Deus está do outro lado Porque Deus está a te chamar Porque Deus está do outro lado Jogue fora seus pertences Lance fora seu orgulho Saia do barco E comece a caminhar Comece a caminhar Comece a caminhar E comece a caminhar Comece a caminhar Comece a caminhar Porque Deus está do outro lado Porque Deus está a te chamar Porque Deus está do outro lado Então comece a caminhar Comece a caminhar Comece a caminhar Então comece a caminhar Comece a caminhar Comece a caminhar Então comece a caminhar Comece a caminhar Comece a caminhar Por sobre as águas Então comece a caminhar Comece a caminhar Comece a caminhar Por sobre as águas Porque Deus está A nos chamar Porque Deus está do outro lado